E eu não, não quero, não quero dizer que passar na fé de Deus Você tá no minha vida há tanto tempo? Você foi por falar por que? O que é que você fazia de novo? Usuário de crack Usuário de crack Também Crack Esse é Gilda, irmão Não usava crack não, mas Jesus pra aceitar ele Aceitou ele porque ele era gente fina, né? Crack na boca E você, filho, multidrogas Multidrogas Qual é a sua profissão? Respondo Caçou? Tá nervoso aqui, irmão Garçom Ele já trabalhou em um restaurante, portanto, é por aí? Sim Hotel Vacância, Ana de Lindóia Artefesto Saranegra e Lindóia Churrascaria, umas duas Onde é o seu nome? André André Não posso sentar para aqueles que passam por causa de recuperação e volta para o Senhor Você sabe que isso já foi dito? Olha pra esse pouco Lembre-se disso Você vai sair Mas lembre-se disso Essa igreja te ama Amém Aleluia, Deus Eu sei que tentações você vai ter Mas lembre-se disso Essa igreja te ama Aleluia O que você fazia, meu filho? Estão correndo Crack Que você Seja Três anos E você, meu filho? Algo Algo Intermédio Quantos anos? Três anos O que você fazia? Médio Eu estou possível É você ter isso Tomava conta De uma equipe de garçom E você? Naca Onde você morava? Onde você morava? Onde você morava? Quantos anos você usou, cara? Mas aí foi isso Não, seu nome Ele leu Abra esse povo Esse povo te ama Aleluia Uma manhã Abra o jornal Você vai ver usuários Que pereceram Aí vocês Tiveram Uma chance Você, meu filho? Algo Dois anos Quantos anos Você usou droga? Os doze anos Doze anos Só o tempo Você foi condenado Trinta anos Seis meses E quatro Só escapou o semente Não, também Não escapei, não Eu usei Macunha Cocaína Algo Constituição Mas que eu queria Dizer de fora, Senhor Hoje eu sinto No reino Glória a Deus Amém Para a sociedade Vocês não tinham valor Nenhum Mas para nós CPB Nós queremos dizer Muito obrigado Não por vocês Teres só cozinhado Trabalhado Muito obrigado Muito obrigado Pela vida de vocês Vocês são um exemplo Para nós Aleluia Vocês são um exemplo Para nós Deus abençoe Deus abençoe Aplausos 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 Aplausos